Fala nação, o Flamengo está uma semana do primeiro jogo das finais da Recopa Sul-Americana, mas antes ainda teremos dois compromissos pelo Campeonato Carioca. O próximo será já nesta quarta-feira, diante do Volta Redonda e no estádio Raulino de Oliveira. E a preparação para o duelo já foi finalizada. Se liga só! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto